Eu não recomendo que para o paciente, se ela está procurando o médico que faça do jeito dela, já recomendo que ela reveja as prioridades e para o médico que deixa se levar para o que o paciente quer também é perigoso. Tem que ser o que ele concorda em fazer, ele precisa estar de acordo. Com certeza. A gente fala bastante sobre essa vontade da mulherada que vê na internet, que quer ficar igual a famosa XYZ, mas essas cirurgias também são recomendadas para os homens, até a HD, essas mais de alta definição. Existe uma diferença de como funciona para homem e mulher? Como que isso acontece? Com certeza. A diferença até de mulher para mulher vai mudar de acordo com cada corpo e cada desejo. E de homem é diferente. O homem não tem tanta flacidez de pele, mas o homem tem diástase também. Às vezes, a cirurgia de correção de diástase em um homem é mais complexa, porque o paciente não tem flacidez de pele, tem a diástase, a diástase tem um acto no contorno corporal e ele ainda tem gordura e pode fazer uma lipoaspiração. Então, às vezes, uma alternativa para isso é fazer uma cirurgia combinada com uma correção de diástase por via endoscópica ou mesmo robótica. Então, no meu caso, eu prefiro chamar uma equipe de cirurgia robótica para fazer a parte da musculatura e eu faço a lipoaspiração. Para mim é melhor isso. Só que também o homem tem uma outra característica. Ele tem uma absorção de gordura intra-abdominal muito importante. Então, às vezes, o paciente quer melhorar aquele abdômen globoso. Olha, tem esse abdômen aqui. Não tem pele, mas ele tem aquele abdômen distendido. Mas quando a gente vai ver a camada de gordura dele, tem 2, 3 centímetros. Não é o que... Fazer a lipoaspiração dele não vai resolver o problema dele. Ele precisa de untamento por conta da gordura visceral. Gordura no fígado, esteatose, gordura entre os outros órgãos que estão lá dentro do abdômen. Então, às vezes, o paciente fala, mas eu não tenho tanta gordura aqui, mas tem dentro. E o risco de um paciente desse é maior, risco cardíaco. Então, o paciente precisa fazer um tratamento com o endócrino, com o cardiologista. É diferente, né? A gordura, a circunferência abdominal é diferente no homem e na mulher. Então, o homem tem uma indicação de cirurgia e é diferente a cirurgia dele para a mulher. A gente também tinha citado outras técnicas que acabam sendo menos faladas, como, por exemplo, a tirada de gordura do braço. Funciona da mesma forma em questão de risco que a gente estava falando para a tira do braço? Pode colocar no bumbum, pode acrescentar para aumentar a definição do abdômen. Funciona da mesma forma das outras partes do corpo? É, a gordura no braço é uma área que pode doar gordura, né? Outro dia eu fiz até uma com anestesia local, que ela não tinha muita gordura. Eu tirei do braço e coloquei na mama. Então, isso é possível. É uma alternativa. É óbvio que cirurgia com anestesia local é para poucos pacientes. Mas o braço, ele tem um torno, né? E a gordura no braço pode ser retirada. E, aliás, tem pacientes que tem até flacidez de pele no braço, pequena. Mas que, às vezes, a gente fica até na dúvida. Se tira, faz o corte, né? Faz a brachoplastia, né? Que é aquele corte que vem do cotovelo até aqui atrás. Ou se faz a lipoaspiração. Então, tem casos que até se beneficiam de fazer a lipoaspiração usando uma tecnologia como Renuvel, Body Tight, Morpheus. E que tem uma boa retração de pele, não precisando fazer a ressecção de pele. Então, é uma região que eu geralmente indico a lipoaspiração associada a alguma tecnologia para quem tem algum certo grau de flacidez de pele. Porque o resultado fica bom. Então, eu acho que vale a pena tentar. Mas sempre conversando com o paciente. A gente falou assim, olha, é uma tentativa. Eu não prometo resultado. Aliás, promessa de resultado. Se alguém te prometeu, veja como esse médico é com os pacientes no pós-operatório. Então, promessa de resultado não é legal. Precisa ter um relacionamento com o paciente antes e no pós-operatório. Mas prometer resultado é um pouco. Falando em resultado, todas essas cirurgias envolvem algo que é possível ser visto de forma imediata depois da cirurgia. Isso melhora com o tempo, né? Claro, a gente sabe que tem a recuperação, né? O pós-operatório. Isso, com certeza. A pessoa fica ali até, essa dificuldade de dormir, né? Que a gente falou. Isso, sem dúvida. Mas a questão visual. Isso melhora com o tempo? Aquela reparadora, caso precise, né? Quanto tempo depois? Pois isso, porque as pessoas ficam muito ansiosas, né? Isso. Eu não recomendo que nenhum paciente faça qualquer cirurgia para fazer alguma pequena correção com menos de seis meses. Eu acho que em seis meses muita coisa muda. E às vezes é o ponto de, em um mês, mudar até a indicação cirúrgica. Eu tenho histórias de colegas que indicam, ah, vou corrigir ali, vou levantar um pouquinho mais o bico. E aí chega no dia da cirurgia, cancela a cirurgia porque já melhorou, entendeu? Às vezes tem essa situação. Mas em contrato, em termos de consentimento, o que a gente vê que os colegas escrevem é sempre com mais de um. Então, eu acho que isso precisa estar bem alinhado com o médico, bem conversado. Aliás, uma dica para quem vai fazer uma cirurgia plástica. Tenha essas informações antes de realizar a cirurgia, né? Como cada profissional lida com pós-operatório? Como aquela pessoa, como aquele médico, se tem uma complicação? Como que é a assistência daquele médico? Porque a gente fica falando só dos bons resultados, mas esteja certo que todo mundo tem dificuldades, complicações. Porque essas complicações, elas não são técnicas. Muitas vezes elas são relacionadas ao paciente, à situação. E quem tem de volume pode ter, sim, complicações. Como que esse médico lida com essas adversidades no pós-operatório? Como que é a atenção do médico? E também ter alinhado como que ele lida com retoques de cirurgia. E também ter alinhado como que ele lida com o médico.